Vamos mudar esse jogo, quebrar essa regra, de que o sonho acabou. Vamos retomar a esperança, de que o certo dá certo, levantar nossa voz, nossa voz. Muitas pessoas ajudem esse evento. Eu vou pegar aqui o quilo de açúcar que a gente trouxe e a nossa colaboração, é o que a gente pode no momento, é um quilo de açúcar. Para essa campanha maravilhosa. Se todos nós ajudar com um pouquinho, se cada um fazer a sua parte, cada um com um pouquinho, um quilo de açúcar, o que você pode ajudar, um remédio para uma pessoa doente. Com certeza a gente vai fazer um país melhor. Vamos colaborar. Assim nós vamos ser mais felizes, porque é um país rico, que tem tudo para ser feliz. Vamos mudar esse jogo, quebrar essa regra, de que o sonho acabou. Vamos retomar a esperança, de que o certo dá certo, levantar nossa voz, nossa voz. Vamos levantar a cabeça, que o melhor...